Anexada em março por Moscou, a Península da Crimeia abriga 10 tigres siberianos raros. O Parque Taigan, na cidade de Belogorsk, acompanha o crescimento dos pequenos felinos enquanto os prepara para sua eventual libertação na natureza. Os tigres siberianos são os animais preferidos do presidente Vladimir Putin, que tem defendido a sua preservação, hospedando até um encontro internacional em 2010 e ajudando a libertar tigres selvagens no início deste ano. Putin foi até presenteado com um filhote da espécie em 2008. Em um aceno para a Rússia, dois dos filhotes no Parque Taigan foram nomeados Referendo e Primavera. Eles nasceram em 16 de março, o dia do Referendo, em que os eleitores em Crimeia escolheram se reunir com a Rússia. No parque, os filhotes de tigre vivem num recinto separado do resto dos animais, o mais próximo possível das condições selvagens, sempre vigiados por uma tigresa adulta. O diretor do parque confirma que o objetivo é libertar os animais da natureza, numa região do extremo oriente russo. Mas a admiração pelos tigres não se limita a zoológicos e a preservação da vida selvagem. Na capital russa, executivos e artistas de uma conhecida série de televisão para crianças revelaram seu novo personagem. Um filhote de tigre seberiano será o novo integrante do programa de fantoche Boa Noite Pequeninos. Segundo os executivos, é importante acrescentar um personagem essencialmente russo e em vias de extinção, que poderia explicar a importância da preservação da vida selvagem para as crianças. E a decisão foi finalizada depois de ver o apoio de Vladimir Putin para os tigres. De acordo com os responsáveis pelo programa, existem cerca de 360 tigres nas selvas da Rússia, contra mais de 400 na virada do século. A caça, a exploração madeireira e os incêndios florestais são listados como os principais motivos pelo encolhimento da população de felinos. O personagem tigre, batizado de Mur, vai estrear no final de outubro no show que é o programa mais longevo para crianças no mundo. O personagem tigre, batizado de Mur, vai estrear no final de outubro.